Música O Sabadão aqui nos canais ESPN São imagens ao vivo do jogador Agora em 20 apresentações Ainda tem mais uma partida também Agora é a seguinte Não é o Gabigol ali? É, olha só Olha o Gabigol aí Olha aí o Gabigol Chegou ali, bora Gabigol, vambora É o Candreva, né? É As equipes dele, Aladio, na terça-feira E vem aí Gabriel Barbosa O Gabigol Boa sorte pro Gabigol em cada momento que ele ia Mando o momento da alteração A entrada de Gabigol E aí o brasileiro O jogo tá 3 a 0 Tocando de lado pra deixar no D'Ambrosio O autor do primeiro gol do campo no Brozovic Olha o Gabigol aí, ó Olha a bola do Gabigol ali Que toque de categoria do Gabigol D'Ambrosio Gabigol Brigando pela bola Tira de lá o Cretins e coloca lá Onde será o jogo com a Juventus? Em Turim No primeiro turno Em Milão 2 a 1 para a Inter E aí a arbitragem parando Uma entrada forte agora por lá Uma entrada dura ali, ó No tornozelo direito ali do Gabigol Ele fica passando a mão A expressão de dor do brasileiro ali, ó Nossa, que isso Entrada dura do... 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 Por baixo o zagueiro Dá um combate O time da Inter Éder roubou Gabigol, Gabigol, Gabigol Vem a defesa do Bizarre Voltando ali o goleiro pra trabalhar Tá aí, Gabigol Louco pra mostrar serviço com ele Gabigol de novo Ele contra a marcação Ele tenta a jogada individual Já foi desarmado Por lá a presença ele... Ele deu uma empurrada Quer ver a jogada? Não, não, essa não é Essa é a outra Gabigol, hein Finalizando em perna esquerda E botando o goleiro pra... Olha o olhar do garotinho ali Louco pra comer Traz a bola pelo meio Olha o Gabigol aí, ó Segurou Já aciona o Éder Minto do Randanovic, rapaz O cara mandou No campo de ataque Jogando a bola pro Gabigol Ali no pé do Gabigol Aí a posse de bola pro time do... E aí, Gabigol Eu falei no primeiro tempo que... Manda etapa Dá tempo ainda de mandar um salve pra rapaziada O Ellington Diogo tá acompanhando a gente Obrigado, Ellington A Inter vai assumindo a quarta colocação do campeonato O Gabigol veio buscar a bola Ele toca atrás Aí o Gabigol De novo o Grossovich Vamos lá, Gabigol Sem toquinho, pô Você tem pouco tempo pra jogar Grossovich Olha o Gabigol aí, ó Segura a bola, Gabigol Sempre com a perna esquerda Trabalha, faz o giro Ele precisa mostrar trabalho pro Pioli O técnico da Inter Gagliardini Levanta...